César, eu queria que você falasse um pouquinho da Kik Ventures, né? Então, até te dar um contexto um pouco do que eu gostaria de ouvir. A ideia de você aglutinar investidores, anjos, você buscar parceria. Acho que por trás dessa história toda está essa dinâmica de você conseguir interligar esse ecossistema de startups, né? Então, eu queria entender para você, do teu lado, como é que você vê o ecossistema hoje? Por que existe essa necessidade de conexão ou interconexão? E se tem diferença, aí é uma dúvida minha em particular. Se tem alguma diferença entre esses ecossistemas entre os estados brasileiros, se São Paulo é uma coisa diferente do Rio, se Santa Catarina é uma coisa diferente de Minas, como é que você está vendo o Brasil, assim, quebrado nos seus respectivos estados e talvez até em cidades? É, meu primeiro contato, né? Eu comecei a me entusiasmar muito com startups. Bom, primeiro na experiência na época das .com, na época eu estava numa grande consultoria, a Price, fiz alguns projetos de ajudar empresas a criarem suas .com. Nenhuma delas foi para a frente, mas foi um aprendizado, eram as startups no momento. E já na IBM, nós já tínhamos alguns programas e eu comecei a me envolver nisso antes de sair da IBM, né? Em 2010, 2011, tinha competições que a gente fazia, mas também era um processo de aprendizado, era muito restrito, né? Tinha que usar a tecnologia IBM, coisa assim. Na época ainda se imaginava que era possível fazer isso, hoje eu vejo que não. Mas, enfim, foi um processo de aprendizado. Aí quando eu saí do mundo corporativo, e hoje eu estou vivendo um ecossistema, academia, conselho de inovação de empresas, mentor, investidor em startups, participação aqui em eventos, eu tenho acompanhado de perto já, vamos botar aí, 10, 12 anos, né? Esse mundo de startups. Evoluiu muito aqui no Brasil, o mundo inteiro, mas vamos pegar aqui o caso brasileiro, nós evoluímos juntos. No início, a ideia era, assim, muito utópica. Ah, vou juntar nós quatro aqui e vamos montar uma startup. Estou com uma grande ideia. Vou montar uma startup. E aí, o que vai acontecer com isso? Depois a gente vê, o mercado vai aparecer, olha só o Facebook, olha só o Uber, olha o Instagram. Como se tudo fosse o Instagram, como se fosse tudo. Para cada um, o que dá certo, você tem centenas que fracassam. Fracasso em seis meses, em um ano. Então, taxa de mortalidade é altíssima. Mas, enfim, no início era esse entusiasmo e depois o mercado foi amadurecendo. Os investidores foram olhando com mais cuidado. As próprias startups também, que começavam a servir de exemplo, mostravam algumas características, como, por exemplo, tem que ter um mínimo de gestão. Ah, startup é zoneada, né? Ah, cada um faz o que quer. Cara, não é assim. Você tem que ter, no mínimo, algumas condições. Por exemplo, você tem controle do fluxo de caixa. Se você não tiver, não adianta ganhar dinheiro. Você gasta mais. Se você viver a base de investidor, ah, mas o Uber deu bilhões de... Mas é uma outra realidade, é um... Tem um investidor lá que coloca, bom investidor, que fala com bilhões de dólares. Não é a nossa realidade. Aqui, o investidor brasileiro não põe bilhões de dólares no negócio. Então, tem que apresentar um mínimo de gestão. Fluxo de caixa, gastar menos do que você está recebendo. Ou, se estiver gastando mais, tem realmente o aval do investidor, que você está com uma estratégia de marketing, de crescimento. Tem métricas que têm, de alguma forma, ser alcançadas, até para você conseguir outras rodadas de investimento. Então, o mercado amadureceu. O mercado amadureceu e aí algumas ideias fantasiosas começaram a desaparecer. Foi ótimo. Então, a gente imaginou aqui, no início, que a gente poderia imitar o vale do silício. Não, o vale do silício não é o silício. É outra cultura, outra característica totalmente diferente do Brasil. A gente tentou, não sei o que, vale aqui e ali. Só ficou um nome, porque são características diferentes. Israel é um outro ponto de desenvolvimento, totalmente diferente. O Reino Unido, em Londres, você tem. Na Suíça, é completamente diferente do vale do silício. Então, algumas características são fundamentais e diferenciam as regiões para chegar onde você perguntou. Uma é talentos, a disponibilidade de talentos. Outra é a densidade de talentos. Não adianta eu ter talentos, mas que são os pés. Eu tenho que ter um ambiente regulatório adequado para isso. Não posso criar muitas amarras burocráticas, até atrair investidores e criar burocracista, abrir um negócio, legislação trabalhista. O negócio está começando, é muito ágil, dinâmico. Não dá para fazer como se fosse uma empresa tradicional. Tem um aspecto cultural das pessoas estarem preparadas e com a visão empreendedora. Essas questões são diferentes entre os países. Se eu olhar o Brasil, nós temos diferença. A realidade de São Paulo é totalmente diferente da realidade de outros estados. Você pega o Amazonas, você pega um número de pessoas boas. Tem, mas será que tem a densidade suficiente para atrair investidores? Então, por exemplo, como é que você atrai investidores? Como é que você conversa, interage com investidores? Quando você está participando de um evento, quando você está, digamos, num hackathon, num desafio de startups. Então, quando você vai numa cidade, numa região como São Paulo, é tudo próximo de São Paulo, Campinas, São Carlos. Então, é fácil você falar com investidores. O investidor recebe dezenas, centenas de solicitações por dia e vai filtrar isso. Agora, ele vai se deslocar para Manaus para falar com duas, três startups, talvez não decolhe? É difícil. Então, a dificuldade de você incentivar esses povos é grande porque você pode ter talentos, pode até juntar uma certa densidade, mas talvez você tenha dificuldades, além das diferenças regulatórias, você tenha dificuldades de juntar investidores com os empreendedores. Os aspectos culturais também, os países e as regiões do país têm características de empreendedorismo culturais diferentes. Alguns são mais abertos, alguns são mais fechados. O Carioca é mais aberto, aí você vai no Paraná, o pessoal é mais fechado. Até em hábitos do tipo, termina uma palestra no Rio, o pessoal aplaude, no Paraná, às vezes você termina uma palestra, o pessoal fica em silêncio. O pessoal gostou, não gostou? Não, não, o pessoal não aplaude mesmo. Não, pequenos detalhes, mas que formam um caldo cultural que criam diferenças entre os setores e entre as regiões. Então, o que dá certo numa região, não necessariamente vai dar certo na outra região. Então, isso significa que nós temos vários polos e cada polo tem características próprias. Não dá para dizer que são iguais. Elas são diferentes. Pode dar certo? Pode. Você tem polos de sucesso em diversos lugares no Brasil. No período de São Paulo, tem Floripa, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, em Uberlândia você já vê, ali em Goiânia você já vê, no Nordeste tem Recife, né, o César, tem alguma coisa acontecendo em Campina Grande. Então, tem alguns polos. Infelizmente, ainda são poucos. Mas já dá uma certa esperança que a gente consiga ter algumas coisas bem-sucedidas nos próximos anos. E aí, nossa, muito obrigada pela fala, pela mensagem, pela conversa. Assim, a gente acompanhava já seus conteúdos, mas poder falar com você, trocar, agregar, foi muito bom. E aí, gente, vocês já sabem, se a gente está aqui trazendo pessoas novas para vocês poderem aprender muito sobre a trajetória de quem está transformando na prática o sistema financeiro, o sistema digital, a gente vai falar com muita gente legal. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado, Sérgio. Grande abraço, amigos.